Depois da apresentação da ficha e o passe, o cidadão passa por uma triagem e caminha de seguida em direção à bancada para a recessão de valores monetários e depois é só alegria. Nunca chegamos nesse capítulo. Se hoje chegamos nesse capítulo, agradecemos muito. Depois do Mungo, chegou a vez do município de Londoimbali. Aqui vão ser beneficiadas mais de 30 mil famílias. Coenda está a fazer tudo o que é possível para poder ajudar a população angolana. 25 mil e 500 que eu recebi, vou tirando a fuma para me juntar com a minha família, com as minhas crianças. O resto que sobrar, vou comprar o adubo. Este adubo para semear com o feijão. Este feijão dá-lhe bem. Quem tem visão, que consegue trabalhar com o dinheiro, comemos bocado, bocado também guardamos para fazer outros projetos. Porque quando você come tudo e amanhã, depois da manhã, aparece algum problema, você não tem como fazer com o dinheiro, porque o dinheiro você gastou tudo. O FAS, entidade responsável pela operacionalização das ações do Coenda na província, garante que ninguém vai ficar de fora. Estamos a fazer esse processo todo, estavam de fora, uns porque estavam fora do município, outros porque estavam internados, não se chegou até o hospital, em alguns casos. Outros que temos duplos registros, então temos que fazer esse processo todo para não ver falha. Aqui o processo também vai continuar o mesmo. Quando terminarmos e percebemos que há pessoas de fora, vamos arrumar o processo para voltarmos a fazer o pagamento. No Uambo, o Coenda continua a caminhar em direção às comunidades mais carenciadas. O processo de transferência monetária começou no município do Mungo, segue agora ao município de Londoimbali e depois seguir-se-ão outros, como o Caxiungo e a Acunha. Com imagens de Celestino Caezo, João Songa, a partir da comuna da Galanga, município de Londoimbali, Uambo. Legenda Adriana Zanotto